Olá! Você quer aprender a tirar as medidas corporais e traçar no papel os moldes das principais peças do vestuário? No meu curso de modelagem para iniciantes método MB, você vai aprender a traçar os quatro principais tipos de moldes base, saia, blusa, calça, vestido. Em cima dessa base você vai transformar em outras, é a interpretação de modelo. Então, por exemplo, você aprende a traçar o molde base de saia reta e aí em cima desse molde de saia reta você aprende a traçar a saia conesga, por exemplo, que é uma saia cheia de recorte, modelo tradicional e assim por diante. Então, no curso você vai aprender as principais peças, saia, calça, vestido, camisa, blazer, macacão, short, tudo isso é conteúdo do curso, são peças essenciais para você desenvolver um bom resultado na costura. Então, mesmo que você não entenda nada de modelagem e ache que é até complicado, que a modelagem não é para você, você já tentou entender e fica confusa, quando você começa a estudar lá do primeiro, da parte mais simples e vai construindo seu conhecimento, isso tudo se torna fácil. É uma escada que você tem que subir degrau por degrau, começando das peças mais simples, as bases e desenvolvendo a sua habilidade com as peças mais complexas. No curso você aprende tirar as medidas corporais, traçar o molde no papel, aprende também interpretação de modelo. São aulas gravadas que você pode assistir a qualquer hora, no momento que você achar mais conveniente, repetir quantas vezes você quiser até compreender totalmente o conteúdo. E também tem bônus, para você que comprar o curso, você vai receber gratuitamente o aulão de acabamentos, que foi um evento que aconteceu num grupo fechado no Facebook, onde eu ensinei os dez principais tipos de acabamentos de costura. Tudo isso para você melhorar o seu desempenho na costura, fazer peças que vistam melhor, perder o medo de costurar qualquer tipo de tecido, de inventar um modelo diferente. Sabe aquele medo que dá na hora de cortar? Ah, não sei se está certo, se está errado. Quando você aprende modelagem, esse medo praticamente some porque você vem seguindo regras, seguindo medidas. Então você sabe muito bem o que você está fazendo e aí o medo fica mais distante. Então não perca essa oportunidade, clique agora aqui embaixo no link, na caixinha que tem aqui embaixo para você comprar o seu curso, ok? E aí